Salve rapaziada do canal Rap Brasília, nós somos a DF, tamo passando aqui pra avisar pra vocês que saiu música nova no nosso canal, hein? O link aí vai tá na descrição, vai lá, confere lá, vai no nosso canal, curte o nosso som, pra quem conhece, pra quem não conhece, nós somos a DF, tamo junto. Ela não dormiu por causa da tristeza, o seu olhar te deixou indefesa. Sou maloqueiro mesmo, menino Robin Hood, carinho pra si que ama, foda-se quem é rude.